Música Olá, estamos começando mais um programa Paracatu Rural cheio de informações para você e hoje é especial de sábado com o melhor do que aconteceu nesta semana. Acompanhe! A Embrapa Arroz e Feijão é uma das unidades descentralizadas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Centro de Pesquisa foi fundado em 1974 e integra o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, voltado ao desenvolvimento de investigações científicas e tecnológicas relacionadas às atividades agrícolas e pecuárias. A participação da empresa na Agroextend 2015 foi de grande valia para os produtores e também para os profissionais envolvidos. Para a Embrapa é uma satisfação muito grande participar de um evento técnico como esse, um evento bastante conceituado, porque traz aos agricultores o que há de mais novo em termos de tecnologia. Então a Embrapa compõe esse evento trazendo as tecnologias que estão sendo desenvolvidas pela nossa pesquisa, o que há de mais novo em termos de cultivares, em manejo de pragas, de doenças, de plantas daninhas e tudo mais que envolve a cultura do feijão. A sede da Embrapa Arroz e Feijão está em Goiás e há décadas esse trabalho de pesquisa é realizado. Além disso, outras unidades como a Embrapa Cerrados também estão vinculadas à Embrapa Arroz e Feijão. A Embrapa Arroz e Feijão fica localizada no município de Santo Antônio de Goiás. Ela vem desenvolvendo pesquisas há algumas décadas com as culturas do arroz e a cultura do feijão. Hoje a Embrapa Arroz e Feijão abriga unidades da Embrapa, como Embrapa Soja, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Gado de Leite, Embrapa Cerrados, Embrapa Algodão, porque são culturas que compõem o bioma cerrado. Então a Embrapa vem desenvolvendo tecnologias em todas essas culturas em Goiás. Entre os trabalhos realizados pela Embrapa está a divulgação das novas cultivares, que tem como características qualidades específicas para agradar aos produtores. Além de alta produtividade, essas variedades trazem maior resistência a pragas, o que requer menos gastos com defensivos. Para quem cultiva em grande escala, isso representa uma considerável economia. Nesse evento em especial, a Embrapa trouxe para a divulgação e para o conhecimento dos produtores e consultores da região, algumas cultivares que foram lançadas nos últimos anos, para que os produtores tenham mais opções de definir quais são as melhores variedades, quais são os melhores cultivares, para eles adotarem nas suas áreas de produção e com isso ter ganhos em termos de produtividade, em termos de menor uso de insumos, com variedades mais resistentes a doenças, mais tolerantes ao ataque de pragas. E esse é o objetivo da Embrapa, é trazer ao produtor o ganho econômico, o ganho social e o ganho ambiental. A cigarrinha do milho é vetor de diversas viroses, como o enfesamento vermelho, que corresponde ao Maisy Busch Stunt, na América do Norte. A incidência dessa doença vem aumentando nessa década e é favorecida por temperaturas moderadas a altas. Seu agente causador é um fitoplasma. Outra virose, também trazida pela cigarrinha, é o enfesamento pálido ou amarelo, conhecido também como cornstunt, muito comum nos países da América Latina e Central. Essa doença é favorecida por temperaturas mais altas do que aquelas que favorecem o enfesamento vermelho. No caso do enfesamento pálido ou amarelo, o agente causador é um espioplasma, denominado espioplasma com Kelly. Essa virose, denominada cornstante ou buchistante, é uma virose transmitida pela cigarrinha do milho. Essa cigarrinha, de nome científico Dalbuides maides, é um inseto que é o vetor dessa doença, dessa virose. Então, de agora em diante, a gente tem que começar a preocupar bastante também com o monitoramento dessa cigarrinha e teremos, consequentemente, que fazer aplicações para tentar desimar com essa praga na lavoura. Porque se persistir essa cigarrinha por muito tempo, nós vimos áreas esse ano com 100% de percas. Então, é uma preocupação grande de agora em diante. Entre os sintomas da virose estão o ressecamento das plantas e espigas e morte prematura, causando perdas expressivas na lavoura. Em alguns casos, o prejuízo para o agricultor chega a 100%. Essa cigarrinha, ela suga, ela injeta esse vírus chamado fitoplasma na cultura do milho. E esse vírus, ele fica incubado durante 16 a 30 dias. E depois que o milho pendoa, vai aparecer o sintoma da doença. Quais são os sintomas característicos? Pode dar enfesamento na planta, enfesamento com estrias avermelhadas, morte prematura de planta, seca prematura das espigas e, consequentemente, pode haver percas até 100% na área. A cigarrinha do milho é encontrada, geralmente, em toda a região neotropical, onde esse milho é cultivado, desde o nível do mar até altitudes além de 3 mil metros. A temperatura e a disponibilidade de hospedeiros são fatores limitantes para a manutenção e a explosão populacional dessa espécie. Pouco se sabe sobre os inimigos naturais da Demaides, ou cigarrinha do milho, mas, em geral, os predadores e parasitoides têm papel importante na dinâmica da população. A opção do controle químico deve ser adotada somente em último caso e a aplicação se mostra mais eficiente sobre os adultos da cigarrinha. O inseto da cigarrinha, ele é esse adulto que pode chegar até 3 centímetros de comprimento, de coloração palha, e assim que a gente verificar, uma incidência importante desses insetos na lavoura, tem que entrar com a aplicação. E quais produtos podem ser aplicados para combater essa cigarrinha? Nós temos uma série de produtos à base de neonicotinoides, nós temos, por exemplo, a quitara, galil, a cefato, todos esses produtos combatem com eficiência a cigarrinha. Então a dose, o momento de aplicação, deve seguir rigorosamente a recomendação do engenheiro agrônomo, e tem que ser um assunto, a gente deve levar com extrema importância, porque depois da virose instalada não tem como combater mais. Não tem produto que combate com eficiência, ou produto registrado, essa virose depois de instalada. Então a tática mais inteligente a se fazer é combater esse vetor, que é a cigarrinha. Meribá Irrigação Meribá Irrigação A loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto à montagem de pivô central. Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para execução dos projetos e reposição, e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAM. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno, 133, Senhora de Fátima, 36712848. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio, com agilidade na entrega dos produtos. E ainda, estacionamento exclusivo para os clientes. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040749, Alto do Açude, 3672-3630. www.superfértil.com.br Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados. Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente. Um parceiro do nosso sucesso. Por todo lado, cavaleiros e amazonas mostram a imponência de seus cavalos. Tudo pronto para cortar as principais ruas da cidade rumo ao parque de exposições. Essa é mais uma edição da tradicional cavalgada, que ano após ano, realiza uma integração entre zona urbana e zona rural em Paracatu. A cada ano, o evento cresce mais um pouco. E veja só, existe gente que fez e ainda faz história aqui dentro. Eu senti muita diferença, porque por eu ter crescido, eu participo desde os 1 ano de idade. Desde que eu tenho 1 ano de idade, que eu participo com meu pai. E eu sempre fui criada assim, no meio de cavalo, em cavalgada. Minha família todos os anos participa, desde que existe. E histórias como a de Yasmin, que vem de uma família bastante ligada ao meio rural, são comuns por aqui. Todos os participantes da cavalgada querem mostrar um pouco de si e de suas comunidades, fazendo do evento algo rico e digno de orgulho para o homem e para a mulher do campo. A satisfação é ainda maior, quando comparamos a cavalgada realizada em Paracatu com outras presentes no interior do país. É importante ressaltar que a cavalgada, em nosso 99, são 29 anos de cavalgada, ela leva a cidade toda para o parque. A cavalgada é a grande mostra da exposição, é o grande convite, né? Os cavaleiros amazonas passando nas ruas de Paracatu. E é um esporte muito bom, né? Que está em convívio com o animal, convívio com a natureza, né? No convívio também com a zona urbana da cidade. E a população vendo os amigos ali, os conhecidos montados a cavalo, com os trajes típicos, representando as comunidades. É uma tradição belíssima, talvez seja uma das maiores cavalgadas do Brasil. Então, Paracatu está de parabéns. O homem do campo e a mulher do campo está de parabéns. Porque nós sabemos já o resultado que vai ser essa cavalgada. Um resultado de alegria, de uma confraternização muito importante. Então, eu tenho certeza que essa cavalgada vai ser uma das maiores em número de animais. E uma das maiores em beleza, mas o que é muito importante. Para Yasmin e sua família, a cavalgada é um momento único, onde as pessoas da cidade têm a oportunidade de conhecer um pouco do campo. E as pessoas do campo podem conhecer mais os vizinhos e suas próprias comunidades. Esse ar descontraído e amistoso dá um sabor a mais para o evento. E faz com que os participantes terminem o percurso, já esperando pela próxima edição. Eu acho que é um evento que devia ter mais de uma vez na cidade. Porque reúne todo mundo, todo mundo se conhece de certa forma. A cavalgada é só o início de cinco dias de muita festa. E a 29ª Expo Paracatu promete agradar ao público com torneios, shows. E tudo o que o município pode oferecer em termos de agronegócio e entretenimento. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confeições e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros. Ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 36716523. Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo, conheça o mais completo resort de Caldas Novas. Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado. Mirante da Serra Termas Resort. Informações. É dia de comprar barato no supermercado Paracatu. Os menores preços para você e sua família sempre saírem ganhando. Açougue completo, panificadora, frutas e verduras fresquinhas, frios, bebidas, produtos da cesta básica, utilidades domésticas e muito mais. Faça seu cartão Supercompras ou use o seu cartão de crédito. Supermercado Paracatu. Aberto de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos até às 13 horas. Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. O programa de hoje está terminando. Acesse o nosso portal www.paracaturural.com.br Reveja os nossos programas no nosso Facebook, facebook.com.br Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e tenha um excelente final de semana. E até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.